Hum, bloco social chegando com uma polêmica, galã mexicano é gay, escondeu de todo mundo? E outra polêmica, cantor e pastor evangélico André Valadão detona gays. Você viu, não viu? Ana Paula Valadão dizendo que tá sufocada com fã. Tem mais, tem Shakira rendendo nas redes sociais, sonegando impostos? Hum, Globo tira programa de Marcelo Adnedo A após treta com bolsonaristas? Tem mais, atriz de filme adulto morre no Rio após muito sofrimento. I see a thousand falling, shooting stars, and yes, I love you. Can't believe that every night you're by my side. Promise I'll stay. Hum, quer ver esse vídeo completo? Segue a gente no TikTok, no Instagram, no Facebook, tá lá completinho pra você. Mas agora curte o vídeo, curte o canal, se inscreve, porque o seu bloco social com as polêmicas do dia tá chegando gostosinho pra você. Oi, gente! E aí? Tudo bom com você? Eu espero que sim. Espero que você esteja se sentindo bem em casa. Sinta-se em casa? Era o programa do Marcelo Adnedo no Globo Play. Fez muito sucesso. Foram quase 300 episódios que foram ao ar e um dos mais assistidos, segundo o pessoal que trabalha com o stream. Mas gerou muita polêmica. Ele sempre brincou com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro e também com seus aliados. Vale lembrar que o Sinta-se em casa mostrava o dia a dia da política brasileira. Tinha Marina Silva, tinha Geraldo Alckmin, tinha Ciro Gomes, tinha Lula. Mas as tretas com o presidente Jair Bolsonaro e também com os aliados do presidente Jair Bolsonaro fizeram com que a Globo achasse que o programa estava um tanto quanto desgastado. Tinha muita pressão, principalmente dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, pra que o programa acabasse. Pois é, acabou. Essa semana o Marcelo Adnedi afirmou, contou em suas redes sociais, que será a última semana, depois de quase 300 episódios, falando sobre os presidenciáveis, falando sobre os famosos brasileiros na política brasileira. Hum, o programa chegou ao fim. E aí, você gosta de falar de política? Você é contra? É a favor do presidente Jair Bolsonaro? Pode brincar com os presidenciáveis, sim ou não? Muita gente acha que não. Muita gente acha que o Marcelo Adnedi é esquerdista. Verdade ou mentira? Hum, mas nesse mundinho de meu Deus, Essa semana, nenhum outro nome foi tão comentado nas redes sociais como o nome da cantora colombiana Shakira. Como muita gente sabe, talvez ela seja o principal nome da música latina em todo o mundo. Ela que deixou a Colômbia, se aventurou pelos Estados Unidos, hoje mora na Espanha. Isso mesmo, é casada com Piquet, jogador famoso espanhol. Mas, agora ela está enfrentando problemas com a receita da Espanha. Como assim? Ela é suspeita, suspeita, de desviar ou sonegar 90 milhões de reais em impostos do governo espanhol. Bom, como é que isso aconteceu? A Shakira devia desviar esse dinheiro, 90 milhões de reais, para 14 empresas em ilhas. Aquelas ilhas lá no Caribe, que muita gente aqui no Brasil também sonega dinheiro. Ela teria espalhado esses 90 milhões em 14 empresas. E aí, o governo espanhol agora quer saber, cadê meu dinheiro? E essa frase rendeu nas redes sociais, principalmente no Twitter. Não é a primeira vez que a cantora colombiana enfrenta problemas com a receita espanhola. No ano de 2011, ela teve que pagar 24 milhões de reais em impostos. Essa vai ser, se for comprovada, a segunda acusação e a segunda penalidade para a Shakira. Só resta a gente cantar as músicas da Loura. Bom, já aqui no Brasil, André Valadão, famoso pastor evangélico, cantor gospel, se envolveu em mais uma treta. Dessa vez foi com os gays. Como assim? É que ele sempre abriu um espaço em suas redes sociais para fiéis de sua igreja, a Igreja Lagoinha, fazerem perguntas. E ele foi questionado sobre a presença de casais gays em igrejas evangélicas. E aí, a resposta do pastor rendeu. E como rendeu? Quer ver? Confere aí. Olha só. Alguém perguntou. Dois rapazes são membros da igreja. Estou namorando. Expulsa eles ou deixa na igreja? Então, André Valadão respondeu. Entendi. São gays? Então, igreja tem um princípio bíblico. E a prática homossexual é considerada pecado. Eles podem ir para um clube gay ou coisa assim. Mas na igreja não dá. Essa prática não condiz com a vida da igreja. Tem muitos lugares para gays. Podem viver sem qualquer forma de constrangimento. Mas na igreja não é um. Bom, muita gente questionou. Muita gente detonou o pastor evangélico. O cantor que é, inclusive, ligado a som livre do grupo Globo. Como assim? Se um gay quer ir a uma igreja evangélica não deve ir por ser gay? Será que Jesus Cristo não aceitaria os gays? Não diria que eles são bem-vindos? Essa? Não. Não é a primeira polêmica da família Valadão. Eu te trouxe uma hoje bem antiga. Já tem uns três anos. Mas rendeu. Olha só o que Ana Paula Valadão fala para uma fã. Confere. Obrigada você. Ah não, tá bom. Não quero mais não. Ah, obrigada. Ai, amém. Amém. Obrigada. Tchau. Ai, às vezes eu fico um pouco sufocada. Acho que essa moça mesmo tirou umas cinco fotos comigo. Mas eu sei que é muito carinho das pessoas, né? Eu sei que é muita emoção das pessoas. Hum, vamos para a maior polêmica de hoje. Tá lembrado do Luiz Fernando em Maria do Bairro? Ou do Carlos Daniel Bratio na novela Usurpadora? Sucesso mexicano no SBT aqui no Brasil? Pois é, o Fernando Colunga é super famoso. Sempre foi galã em várias novelas mexicanas. Mas um assunto veio à tona hoje. E o mundo inteiro que adora novela do México quer saber. Afinal, o galã é gay ou não é? Muita gente dizia ou muita gente comentava na época das gravações das Três Marias da Thalia que eles, o Fernando e a Thalia tiveram um romance. Mas nada deu certo. Ele sempre viveu uma vida sossegada, tranquila. Nunca falou sobre sua intimidade. No máximo, dizia que tinha uma namorada que não ninguém deveria saber. Mas agora apareceu esse senhor aí que infelizmente não está mais entre nós. É o Rafael Moreno, ex-governador de Puebla, uma província lá no México. Bom, o Edgar Pérez é uma espécie de Léo Dias lá do México. E ele revelou que o Rafael Moreno e o Fernando Colunga, o galã dessas novelas, tinham um romance. Apesar do Rafael Moreno ser casado, já ter falecido, eles se encontravam em hotéis de luxo. E o Fernando Colunga ganhava espécies de mimo do Rafael Moreno como equipe de segurança, disposição, helicóptero, hotéis de luxo. Mas a história agora está rendendo. No México, não se fala em outro assunto. Todo mundo quer saber. Afinal, mas esse galã é gay, sim ou não? Já aqui no Brasil, uma triste notícia para os amantes de filmes adultos. Uma atriz super famosa, Aline Rios, infelizmente faleceu essa semana após passar três meses internada. Aline sofreu várias agressões de uma amiga de quarto, onde morava na zona oeste da capital carioca, há três meses atrás. Foi internada e, infelizmente, com graves ferimentos, acabou falecendo. Ela era super conhecida de quem gostava ou gosta de filmes adultos. E aí, gostou das fofocas de hoje? Gostou das polêmicas de hoje? Curte, segue a gente nas redes sociais, arroba, bloco social para todo lugar. A gente está lá e a gente se encontra todo dia aqui. Tchau, tchau.